Bom, para que a gente possa entender melhor a aprovação do projeto que propõe criminalizar a discriminação de políticos, nós pedimos aqui a participação do deputado Cláudio Cajato, deputado federal pelo Progressista Bahia, que está aqui conosco. Deputado, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes, é um prazer meu. Deputado, esse projeto tem que destinação? Tem a destinação de impedir que pessoas agridam as pessoas que usam cargos públicos, ou que têm cargos públicos? Não, Heródoto, absolutamente, completamente equivocada essa versão que está sendo divulgada pela mídia. O projeto da autoria da deputada Daniela Cunha, e que eu relatei, tem um único objetivo. Permitir que todas as pessoas politicamente expostas, que são quase um milhão, porque não são só os detentores de cargos eletivos, promotores, juízes, etc., mas parentes de até segundo grau, e aqueles que estejam envolvidos em sociedades jurídicas. Então, essas pessoas, muitas vezes, pelo fato de terem a condição de serem parentes dessas pessoas, elas são politicamente expostas segundo uma normativa, uma resolução do COAF, Conselho de Controle de Administração Financeira. E muitas vezes, em grandes e inúmeros casos, elas ficam impedidas de abrir uma conta corrente em um banco. O banco simplesmente nega a abertura, sem que haja justificativa, mesmo ela tendo um cadastro positivo, mesmo não sendo devedora, desculpe, não tendo um título protestado, o banco simplesmente nega a abertura de uma conta corrente, por ela ser considerada politicamente exposta. O que o projeto prevê? Que no caso do banco recusar, justifique. E se a justificativa for dela ser politicamente exposta, essa justificativa não pode proceder. Porque não é justo que uma pessoa que seja parente de um juiz, por exemplo, primo ou irmão, não possa abrir uma conta porque seu irmão é um juiz de direito. Se ele tiver título protestado, se for um mal pagador, se tiver dívidas com instituições bancárias, aí você tem uma justificativa idônea. Uma justificativa que está de acordo com os princípios financeiros que regem as instituições financeiras e bancárias do país. Mas você negar porque ela é irmão ou irmã de um vereador, de um juiz ou de um promotor, nos parece que não há justificativa plausível. E o projeto cuida absolutamente apenas disso. Deputado, surpresa o senhor corrigir para que a gente saiba exatamente o que aconteceu. Quer dizer que o projeto é especificamente para o setor financeiro, o setor bancário? Sim, é só para o setor financeiro, o setor bancário. E, veja, não diz nenhum, não estabelece nenhum privilégio para quem quer que seja em relação a políticos. Pelo contrário, nós queremos igualar os políticos, os detentores de funções públicas, como de juiz, como promotor, as pessoas comuns. Agora, o fato de uma pessoa ser um vereador, ou um promotor, ou um juiz, de acordo com a relação estabelecida, como eu disse na resolução do COAF, não pode impedir que o parente dela, até segundo grau, ele esteja sujeito a critérios de restrições sem que haja justificativas para isso. Apenas pelo fato do parentesco. Isso não é, na nossa opinião, aceitável. Não existe privilégio. A informação que foi passada, de que, eventualmente, você não pode criticar nem xingar nenhuma pessoa, principalmente os políticos, não existe. O existia no projeto original, essa possibilidade, de haver, no caso de um xingamento, uma injúria, uma difamação, alguma coisa nesse sentido, uma punição. Porém, nós retiramos isso do projeto, porque já existe no Código Penal. Qualquer pessoa que for vítima de injúria, de calúnia de informação, o artigo 141 do Código Penal já prevê que ela é passível de ser punida. Então, para que você fazer redundantemente essa aplicação nessa lei? Tiramos isso. Tiramos a questão das empresas privadas também não poderem ter a liberdade de escolha. Se uma pessoa for politicamente exposta, ela teria que justificar outras condições que não fossem politicamente expostas para não contratar. Mas aí você entra na seara da gestão das empresas privadas, se não é o caso. Então, o projeto tratou, Heródoto. Isso é bom. Você dá a oportunidade que a esclareça apenas nessa condição. Instituições financeiras, instituições bancárias, a pessoa não poder, por exemplo, abrir um crédito financeiro, porque ela é politicamente exposta, não há justificativa. Se ela não tiver renda, se ela tiver outros financiamentos, inclusive em aberto, aí é uma justificativa idônea. O projeto concorda. Agora, simplesmente por ela ser politicamente exposta, é que nós temos aí essa regulamentação que foi feita pela Câmara do Deputado. Mauro Taglaferri. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui na Nova Brasil conosco. Deputado, uma dúvida. O sistema financeiro leva em consideração, quando fala de pessoas politicamente expostas, a questão da lavagem do dinheiro. Eu mesmo, quando participei da investigação do Panama Papers, eu encontrei muitas empresas no exterior que levavam isso em consideração também, inclusive que limitavam a abertura de offshores para pessoas politicamente expostas por causa desse risco de lavagem de dinheiro. Eu queria saber do senhor se isso não foi levado em consideração no momento também da aprovação do projeto. O que acontece é que você não pode, por uma exceção, criar uma regra. Se existe a possibilidade das pessoas terem recursos depositados em contas correntes sem origem lícita, os órgãos de controle, como o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, têm condições de poder fiscalizar. Agora, o que não pode é você impedir uma pessoa idônea pré-julgando antecipadamente antecipadamente que ela está fazendo um ilícito. Onde é que fica o princípio da inocência? Onde é que fica o princípio de que você tem que atuar primeiramente na ampla defesa, no estabelecimento contraditório para você condenar uma pessoa? Opa, nós perdemos o contato com o deputado. Pois não, deputado. Pode retomar, deputado, por favor. Pois não. O que está existindo, infelizmente, é que há uma deturpação. Essas questões têm que ser fiscalizadas. E quem vai aplicar, conduzir os processos administrativos e as eventuais punições? Justamente o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários. Portanto, a gente mantém todas essas estruturas legais com base no Tratado de Basileia que organiza e que cuida das instituições bancárias no Brasil e no mundo todo. E nós apenas regulamentamos o seguinte. No caso de negativa de uma abertura de conta ou concessão de crédito, se justifique o motivo. E se for pela pessoa ser politicamente exposta, isso não é motivo para que haja recusa. Deputado, o senhor acabou de corrigir, então, o noticiário do dia. O noticiário do dia diz assim, Câmara dos Deputados aprova projeto que propõe criminalizar a discriminação de políticos. Não é bem isso. É só em relação ao sistema bancário. É, na verdade, descriminalizar nessa questão bancária. Você está aí, você impõe sanções, impõe punições ao representante legal da instituição bancária que se negar a abrir uma conta corrente sem justificativa idônea. Ou seja, o fato de ele recusar, como existe hoje, Heródoto, existem centenas de milhares de pessoas, não falamos de milhares de pessoas, que não conseguem abrir uma conta bancária por ser parente de uma pessoa politicamente exposta. ela está no rol dessas dificuldades para se quebre uma conta corrente. Quem tem sociedades, os sócios, também ficam prejudicados. Eu recebi uma série de, após o dia de ontem, anteontem, de informações, de mensagens no WhatsApp, de pessoas sendo cajadas. de fato, eu tive um problema, eu não pude conseguir um empréstimo para financiamento de um imóvel residencial por conta de eu ter sido assessor de um parlamentar. Ou seja, os próprios funcionários que trabalham na Câmara do Deputado, do Senado, nas Assembleias Legislativas, eles têm essas restrições. E não é por conta do salário delas, não é por conta da vida, digamos assim, do cadastro positivo ou eventualmente negativo. É porque ela é politicamente exposta por trabalhar por um político, por um promotor, por um juiz. Então, essa justificativa nos parece que ela não é justa. Se a pessoa é um mal pagador, ele está negativado, ele tem dívidas e não honra com seus compromissos, eu penso que seja perfeitamente correto que o banco recuse. E isso é perfeitamente injustificável. Agora, pelo fato dela ser politicamente exposta, é que essa lei trata que essa não é uma justificativa a ser aceita. Porém, há uma criminalização, Heródoto. Então, quando você fala punir discriminação contra os politicamente expostos, não está de todo errado, mas tem que ser contextualizada em relação tão e especificamente a instituições financeiras e bancárias. Deputado, muito obrigado aqui por sua participação atendendo a Nova Brasil. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Bom dia a você. Obrigado pela oportunidade. e a todos que nos assistiram e nos ouviram nesse momento. O deputado federal, Cláudio Cajado, que você acabou de ouvir, relatou do projeto. Ele simplesmente derrubou o nosso teatro. Vamos derrubar a nossa enquete. Nossa enquete está errada. Ele falou que é único e exclusivamente para o setor bancário. Ponto. Nós pisamos na bola aqui. Eu pisei na bola. Eu fui levado também pelo... Está corrigido. Mas vai ter mais gente falando. Vai. Daqui a pouquinho a gente vai pegar o outro lado. É o deputado Chico Alencar. Fica lá em cá. Fica lá em cá.